Olá pessoal, chegando para o nosso primeiro vídeo especial O Rosto de Deus, bem diferente, especial, principalmente porque temos porque temos, olha, jogadores de finuca, gente vídeo especial, aqui o senhor Adalto jogo de finuca, aí assim todos nós teremos aqui um caminho onde podemos chegar através da história de Jesus para a face de Deus nesse lugar aqui maravilhoso para dar para vocês informações sobre a nossa história abrindo nossos trabalhos para esse mês de fevereiro com essa nossa história a face de Deus fazendo esse vídeo aqui para vocês como uma pessoa que coleciona e gosta também de jogos e é claro que nossos trabalhos não vão ser baseados só em jogos falamos que íamos apresentar para vocês artes, tudo referente a artes nesse nosso trabalho por isso estamos começando aqui com esse vídeo informativo mostrando algumas obras de artes aqui de um grande colecionador aqui de Feira de Santana para abrir nossa novelinha, contar essa história de pessoas também ligadas à arte um pouquinho aqui dessa história das pessoas nós acabamos de fechar a nossa história nossa novela Lugar Melhor e damos continuidade ao rosto de Deus mostrando aqui a arte de pessoas que tentaram que viveram buscando, mostrando sua arte com esse vídeo maravilhoso de abertura aqui para vocês hoje, para dar pontapé inicial para nossa novela Lugar Melhor Lugar Melhor Vamos ver mais algumas coisas por aqui porque vamos usar tudo isso como base para escrever essa nossa história um pouquinho só aqui do jogo para vocês conhecerem também que aqui para o Feira de Santana tem jogadores como é que chama esse jogo de vocês? como é que chama esse jogo? vale sete, nunca vale sete deixa eles aí jogando para não atrapalhar e vou aqui fora mostrar mais um pouco aqui desse lugar maravilhoso que é a casa de um grande colecionador que temos aqui em Feira de Santana a coleção fica lá em cima, lá do outro lado mas no momento eu não vou poder mostrar que eles estão aqui jogando em outra oportunidade ainda nessa novela eu venho aqui para mostrar para vocês a coleção dele, ele também trabalha com educação com livros e é um grande amigo aqui por isso escolhemos para vir até aqui mostrar para vocês esse local e fazendo essa abertura desses nossos trabalhos que vamos falar de arte todo tipo de arte que vocês podem ver aqui vou mostrar aqui coisas maravilhosas que tem aqui na coleção de artigos antigos tudo que representa o que chamamos desse rosto de Deus aqui é tudo assim, olha ele também gosta muito de plantas igual a mim aqui é um lugarzinho onde ele deve plantar alguma coisa uma leirinha aqui onde plantar alguma coisa olha aqui as boias isso refresca muita casa aqui fica o lado da casa do pessoal todo aqui dentro tudo que é da arte e olha isso aqui, essa coleção maravilhosa a gente tem tudo em moeda olha isso aqui onde podemos ver vários rostos e é claro que está representado pessoas e tudo que representa o que vamos trabalhar para contar essa história que é baseada na arte como prometemos onde vamos começar a trilhar esse caminho em busca desse rosto de Deus que procuramos construir no nosso dia a dia e é claro que termina com um lugar bonito com o paraíso o céu azul que é onde todos nós devemos ir em busca olhar para o alto com nossos trabalhos nossas conquistas onde podemos ver de frente o rosto de Deus exatamente no alto no céu e assim foi o nosso vídeo de iniciar o nosso vídeo de abertura da nossa novela O Rosto de Deus entre e comente se inscreva para continuar acompanhando esse nosso trabalho desde dicas de sua opinião sugestões para como podemos continuar fazendo esse nosso trabalho levando o que para você o que você pode contribuir como você gostaria de escrever essa história você como pessoa para formar esse rosto de Deus que todos nós buscamos um beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser um beijo no coração de todos